A BALCANIE TV Bem-vindos à BALCANIE TV Porto, aqui ao Barcas Bá, no Cais de Gaia. Desta vez recebemos os Morfina. Eles vieram de Castelo de Paiva, não foi um bocadinho longe, mas chegaram cá. Qual é o tema com que vamos ficar? O nosso single ao contrário. Ficamos então ao contrário, mas com os Morfina. Estou virado ao contrário, pronto para sair do armário. Eu hoje quero viver, sentir o prazer. Mas tenho os pés na barriga, o coração bate e a intriga fica pelos porquês. E por que outra vez? Vou ao contrário Vou ao contrário Vou solitário Com pintado otário Vou ao contrário Vou ao contrário Vou ao contrário Vou ao solitário Com pintado otário Estou a aprender o teu vocabulário Para tirar esta pintada otário Antes que mate Antes que mate Vês O meu charma em queijo Mas se a cabeça é um balançé E no meu corpo jorra toda a pé Eu sigo em contramão Parto sem direção Vou ao contrário 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 Ouvem-se palmas aqui na varanda da Balcine TV Porto Falando agora um bocadinho com os Morfina Eu sei que esta música faz parte do vosso EP que é super recente Exatamente Nós disponibilizamos na internet em fevereiro O nosso primeiro EP O Alvia Seta Que está disponível para download gratuito através dos nossos sites Que deste seja no Facebook em www.facebook.com.br morfinaprojeto Também temos disponível em morfinaprojeto.bandcamp.com Meu Deus, tu disseste quase tudo Você já tem tocado em alguns sítios Tem corrido bem? Sim, temos tido uma boa aceitação por parte do público Do ano passado tocamos em três festivais ainda na zona de Castelo Paiva Agora com a gravação do EP queremos expandir um bocadinho o nosso som E depois aqui da ajuda da Balcine TV Porto acho que torna tudo mais fácil Já sabem então Os links Sigam então os links aqui dados pelos Morfina para os poderem ouvir na internet BACINE TV E aí 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 E aí